Sejam muito bem-vindos a mais um Y News ao vivo, comentando... Ah, não, comentando, na verdade. Na verdade, é o nosso bate-papo com a Camila, pra gente falar sobre linguagem do amor. Não, a semana passada foi linguagem do amor, né? Hoje são diferenças culturais, porque era pra ser um vídeo só. Era pra ser linguagens do amor, mas diferenças culturais, inspirado aí no 90 dias pra casar. Mas, como não deu tempo, né? Porque a gente estourou, a gente tinha uma live em seguida, a gente acabou fazendo essa também, né? Tem uma coisa alta. Isso. Aí, depois dessa live daqui, a gente vai ter a live da Bofora das Grades também, né? Que era a live que era pra gente ter feito ontem, mas a gente vai fazer hoje. Então, assim que terminar essa live, a gente tem a live da Bofora das Grades. A Camila já tá aqui com a gente. Bota a Camila aí. Olá, Camila. Boa noite. Oi, povo bonito. Como é que vocês estão? A gente tá bem. A Débora também tá aqui, né? Estamos bem aí, gente. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Sim. Hoje vai ser muito bom, hein? Foi uma expectativa boa. Exatamente. É, hoje é o que muita gente quer saber, né? Como é que a gente lida com essas diferenças culturais? Sim, sim. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui conosco. Mais uma terça-feira aqui. Tá sendo maravilhoso. Já quero deixar aqui meu beijo, meu cheiro, meu abraço a todos que estão online conosco. Pois é, hoje a gente vai falar sobre as diferenças culturais, né? Que é uma característica muito predominante do programa, né? Em suma, pega-se um americano ou uma americana para relacionar-se com pessoas de outros países. Então, a gente vai falar um pouco dessas diferenças. Fazendo um paralelo a isso, a gente também pode falar sobre as diferenças culturais. Isso numa perspectiva micro, né? Dentro das nossas diferenças e diversidades culturais aqui mesmo, do Brasil. E dentro das famílias, né? Porque até mesmo, vamos supor, se você pegar uma família americana dentro dos Estados Unidos. Você pega duas famílias. Por mais que elas sejam americanas e tenham alguns costumes em comum. Elas também vão ter suas diferenças, né? Na criação, na forma como vê a vida. Na forma como age no mundo. Como se omite, como se negligencia. Então, assim, hoje a gente vai discutir muito sobre isso. Porque a gente viu que essas diferenças culturais, elas foram fatores preponderantes para que houvessem muitos embates, muitas discussões, muitas desavenças. Inclusive rompimentos, né? Então, influenciou em criação de filho, no próprio namoro, no relacionamento com o restante da família. O 90 dias, ele é a grande vitrine do choque cultural. Ele escancara isso. E principalmente, o americano, ele tem essa má fama de não se importar, de se envolver menos com a outra cultura. Então, é aquela pessoa acomodada mesmo, que de repente se vê num furacão. Sim, sim. A gente aqui no Brasil, assim, falo das minhas experiências. A gente escuta muito dizer que americano é muito frio, muito distante. Mas, assim, tem, né? Tem seu limite, tem suas particularidades. Então, assim, uma primeira coisa que eu acho que a gente já pode começar a falar sobre essa questão das particularidades, né? Porque a gente pode olhar numa perspectiva macro e olhar numa perspectiva micro, né? Existem características predominantes, né? Das culturas, por exemplo. Eu já vou começar aqui, tentar falar de algumas, né? A gente pode falar, por exemplo, aqui, características básicas, né? Se você for pesquisar sobre cultura no Google, ou até mesmo quando você vai programar uma viagem para um país X. Então, vamos lá. A cultura americana, por exemplo. A língua predominante é o inglês. A forma como eles se vestem, o senso comum é a t-shirt, o jeans, o tênis, a bermudinha, né? Dependendo da época, porque o americano, ele tem as estações bem definidas no ano. Então, tem o calor, o frio, a primavera, o outono. Então, além da t-shirt e do jeans, eles também têm essa coisa do casaco, das roupas de frio, né? E aí, vamos lá. Americana, a culinária básica do americano é o quê? Wafel, ovo, bacon, café, hambúrguer, pizza, milkshake. Ou seja, tudo de bom, né, gente? Fast food. Tantado. Pronto. Ai, gente, eu tenho até uma experiência. Eu fui algumas vezes aos Estados Unidos e... De uma das viagens que eu fui em 12, 10, 2, 10, 10 dias, lá. Entre 10 e 15 dias, eu engordei 8 quilos. Eu falei, cara, vou me permitir comer tudo. E aí, eu comi tudo que tinha. Então, assim, experimentar a culinária deles mesmo, né? Então, com a culinária básica, que é fast food, então, me entreguei ao fast food. Então, me lasquei. Sadei no fast food. Cara, você vê, café da manhã, bacon, a gente não tá acostumado com isso aqui, né? A gente come um pãozinho com queijinho magro, um suquinho. Não, lá é waffle, bacon, aqueles molhos de não sei o quê, enfim. Então, assim, a culinária, a base deles é fast food. A religião do americano, predominantemente, é 70% da população é cristã, né? Então, tem como Deus, como o centro ali, né? A veneração. Então, o clima, como eu falei, é um clima com as quatro estações bem divididas. A moeda é o dólar americano. E aí, tá, os costumes do americano, né? Se você for pesquisar no Google ou se você for conversar com alguém. Então, eles são muito patriotas, são muito consumistas, capitalistas. Eles gostam de dar gorjeta, eles são populares, né? O americano prefere demonstrar o afeto no ambiente familiar, eles são mais reservados. Os relacionamentos amorosos do americano, eles são mais reservados. E tem uma curiosidade bem legal, americano não beija de língua. Então, a gente... O que eu já ouvi falar, eu vi isso aqui no YouTube, tem pouco tempo. Na verdade, eu acho que foi aquele Cris, o gringo. Ele falou que no primeiro encontro e na rua, na verdade, é que não é usual. Não. Ele falou que era isso o negócio. Então, aqui, aqui, aqui é bagaceira, né? O beijo aqui é bagaceira. Falta lambuzar a cara da pessoa toda, né? Então, assim, por exemplo, já seria um choque cultural o brasileiro com o americano nesse aspecto, né? Porque a gente já vai lá com a bichona já correndo com a cara da mulher, né? Então, assim, ok. Então, aí, vamos pensar aqui no Marrocos, né? Que é o país do Azam, né? Então, o Marrocos fica na África, então... Ah, peraí. Só antes de você falar, Cláudio, do Azam, a gente tinha que falar do grupo, né? Do WhatsApp, eu esqueci. Que a gente teve um grupo, não sei o nome. E aí, acabou. E aí, a gente vai... Pra quem tinha entrado, não vai acontecer nada com o telefone de vocês. Mas a gente vai transferir os conteúdos todos pra comunidade aqui no YouTube. Acabou que com o nosso volume de trabalho, a gente não conseguiu colocar esse fim de semana. Mas essa semana, a gente vai colocar os videozinhos que nem a gente tava colocando. Alguns textos. E aí, vai dar tudo certo. É só na comunidade aqui do YouTube. Basta você estar inscrito que você vai acabar eventualmente vendo ali no... Quando você entra no YouTube. Algumas pessoas até me enviaram mensagem. Ai, mas vocês colocaram a gente no grupo e abandonaram a gente. Não foi abandonar. Por favor, não entendam mal. A gente até pede desculpas por isso. Foi algo que não tava muito do nosso controle. A gente jamais faria isso com vocês. A gente preza muito por vocês. A gente não sabia que era o que era o jeito, né? A gente não esperava. É. Então, assim, reitero o que vocês estão falando aí. A gente tá totalmente comprometido com vocês. Preparando várias surpresas. Vários conteúdos. Então, não. A gente não abandonou vocês. Pelo contrário. A comunidade tá mais fácil. Porque aí vocês acessam qualquer hora. Qualquer pessoa pode acessar. Não precisa colocar o número, né? É, acho até mais prudente. Até, tipo, amar isso que vem para o bem. Fica até melhor para a privacidade de vocês. Para a interação. A gente precisa expor o número. Tudo certo. Beleza? Então, isso. Agora, voltando aí a Nicole e a Zana. É. Então, eu, particularmente, eu categorizei aqui o americano. As características mais básicas, né? Então, vamos lá. E aí, a gente vai fazer o paralelo. Entre, por exemplo, o Azan. Que é do Marrocos. É da África. Então, já, putz. Do outro lado. Vamos lá. A língua é totalmente diferente. É o árabe, né? Mas, em algumas regiões, eles falam francês. E, em algumas regiões, eles também usam espanhol. Então, totalmente diferente. Apesar de que nos Estados Unidos também se fala espanhol. Então, e o inglês é uma linguagem universal. Então, ok, né? Mas, não é todo mundo que aprende. Aqui no Brasil mesmo, a gente ainda tem essa dificuldade. Não é todo brasileiro que tem como segunda língua o inglês. Assim, tão facilmente. Já melhorou bastante, né? Por conta do advento da internet. A acessibilidade. Mas, ok. Aí, tá. E você pensa. O vestimento é do americano. É a t-shirt. É a camisetinha básica. É uma bermudinha. Uma calça jeans. Um tênis. Aí, você vai lá pro Marrocos, né? A mulherada tem que se cobrir. Tem que usar lentes. Tem que estar com os braços cobertos. Eu mesma lá, ainda mais com as minhas tatuagens aqui. Por respeito à cultura deles. Eu teria que me tampar, né? Não poderia estar assim com essa roupa, né? Então, você pensa. Os homens devem vestir calças. As mulheres precisam cobrir o corpo. Então, assim, nos Estados Unidos, eu via vários jovens com aquela... Com o bumbum de fora. E aí, a coitinha aparecendo ali, né? Na metade da polpa do bumbum. As mulheres veganas. É. Então, principalmente na região, por exemplo, da Flórida. Que é um país quente. É uma região, perdão, um estado quente, né? Então, assim, ninguém vai querer muito usar um bumbum com lenço. Vai querer curtir. Botar um biquíni, uma roupa mais leve. Beleza. Mas lá mesmo, pode estar a 50 graus. A mulherada tem que ter a compostura de estar coberta. Então, daí já tem uma diferença, né? E aí, a culinária, né? Bom, o americano é o fast food, né? Aí, você vai para o pessoal do Marrocos. Canela, cominho, gengibre, açafrão, pimenta preta. As comidas tem azeitona, limão, laranja. Então, assim... É um universo completamente diferente. Totalmente. Uma comida bem temperada, bem exótica, vamos dizer assim. O que eu ia falar, eu acho que a chave é o tempero. Porque eu nunca fui nos Estados Unidos. Mas tem algumas redes de hambúrguer aqui, que são tradicionais. Tipo, fora mesmo o McDonald's. Mas que a comida deles é bem sem graça, assim. Comparado a nossa, é pobre em questão de tempero. Em questão de variação de sabor. Então, chega lá, assim, só... O fato do prato estar temperado e quentinho, só o cheiro já assusta. Verdade. Azeitona tem um cheiro muito forte. Um gosto, né? Essas especiarias locais. Imagina, a Nicole, assim, sentir o cheiro, ela já deve ter sentido uma repulsa enorme por aquilo. Não, e a Nicole é um exemplo clássico. Ela não gostou da comida. Ela não gostou. Tanto que tem um episódio específico, quando ela vai experimentar, ela não dá muito rock, não, né? E, cara, você vê, na minha percepção, a Zane ficou um pouco ofendida, assim. Putz, pô, mas a nossa comida é muito top. Como assim você não gosta da nossa comida? Tá nosa, no mundo todo. Cara, é igual a gente aqui. Teve uma vez que eu tive a oportunidade de estar com um gringo, e ele experimentou pão de queijo e não gostou. Falei, não. Você experimentou errado, cara. Agora, cara, como assim pão de queijo, cara? A gente compra pão de queijo com requeijão, com manteiga, a gente bota bacon dente, a gente bota arroz, a gente bota alface. Pão de queijo, gente. Então, é complicado. Aí vem o choque do choque, que é a religião, né? Nos Estados Unidos é o cristianismo, e lá no Marrocos é o islamismo. O deus deles é Maomé. Então, totalmente diferente. Inclusive, a Nicole e o Azzan, eles têm uma diferença muito clara. Tem um episódio específico que ela fala, olha, eu não vou me converter ao islamismo. E ele diz, e eu também não vou me converter ao cristianismo. E aí? Como é que vai ser? E detalhe, a Nicole tem uma filhinha pequenininha. E aí? Essa criança vai crescer vendo as duas religiões, e aí? Aí tá, ela, vamos supor que ela queira aderir ao islamismo. Como é que a Nicole vai lidar com isso? Sim. E vice-versa. Verdade, imagina se ela quer seguir o exemplo do Azzan. Mas é que tá, a Nicole não liga com essas mulheres. Ela nem pesquisou como é que era levar uma filha mulher para o Marrocos. Que é um país onde mulher não tem direito de nada. Sim. O pai ainda pergunta, você pesquisou? A Ana? Como se tivesse indo para a Disney. Não, e tem um episódio específico que a família questiona ela. Ela fala assim, e aí, você pesquisou? Você viu como é que era? Aí ela, não. Como assim? É tipo universos opostos. Como assim você não se deu ao luxo, nem ao trabalho de pesquisar? E aí, vamos entrar nesse mérito, Greg. Muito boa a colocação. Quantos de nós, independente de questões de mapa, independente disso, quantos de nós não nos damos o trabalho de pesquisar, de investigar, de compreender. Essa é a palavra-chave. Compreender a diferença do outro. Porque assim, como você vai dormir, acordar, comer, construir uma vida com alguém que você não tem interesse de saber sobre a crença, a cultura, os costumes, o hábito. Gente, a falta de interesse é um dos elementos que mais predominam na questão de divórcio, separações, rompimentos de relacionamento. Seja entre casais, seja entre amigos, seja até próprio dentro da família. É uma questão sanguínea. Porque existe a linha tênue entre parente e familiar. Então, assim, às vezes eu tenho um irmão, eu tenho um tio, uma tia, mas eu tenho um amigo que é muito mais próximo que o irmão. É uma escolha, né? Mas aí tá. Essa questão que o Greg tocou é muito importante. Ela não se deu ao trabalho de entender como se portar, como se conversar, entender, compreender. Não, ela foi na tora e, pasme, chegou lá, ele explicou para ela que, olha, eu gostaria muito de abraçar você, eu gostaria muito de beijar você, eu gostaria muito de dar umas reladas em você. Mas, querida, não podemos. Porque aqui a lei diz que só após o casamento nós podemos, né, ter aquele chamego, delícia, maravilhoso e gostoso. E no lugar privado, é fundamentalmente. E ainda tem isso, né? Porque aqui no Brasil, dependendo de onde você vai, você vai ali na esquina, é ao vivo. Não precisa nem de ir, é ao vivo ali, pá, né? Então, assim, gente, e aí foi, ó, teve barraco feio na série, porque ela, na carência dela... Só um minutinho, Camila, só para dar uma correção que passou aqui, alguém falou, é que Maomé, na verdade, ele é o profeta, já que a gente está falando de escultura, Maomé é o profeta, né, o Deus é Alá. Ah, é, perdão, obrigada. Exatamente. Mas tudo bem, alguém falou aí, eu acho que foi a Caroline, muito obrigada, Caroline. Porque às vezes a gente vai falando rápido e aí as ideias confundem, tá? Mas todo respeito, Maomé é o profeta e Alá, é o Deus dos islãs. É, porque no caso, o profeta do cristianismo é Jesus, exatamente, fazendo um paralelo. Obrigada pela conversão, viu, gente? Por favor, fui falando e não me atentei, mas obrigada, é isso. Então, tá, e você pensa, cara, ela não se deu ao trabalho de pesquisar, de compreender, entender. Porque chegou lá no país, ele avisou, foi uma das primeiras coisas que ele pediu, olha, infelizmente a gente não vai poder dormir junto, você não pode me tocar na rua, a gente não pode ter contato, inclusive se isso acontecer eu posso ser preso. Aí eu, não, não, eu respeito, tudo bem. Só que ela, na imaturidade dela, na carência dela, ela não conseguiu segurar a onda e ela violava esses princípios, né? Sim. Aí você pensa, ele falava, por favor, ele ficava super constrangido, né? Quem assistiu, nossa, isso eu me tocava de um jeito, eu falava, cara, ele tá zero confortável, zero confortável. O tempo inteiro. O tempo todo, cara, ele não conseguia olhar no olho dela. Sim. Ele sempre ficava assim, de cabeça baixa, tipo assim, tentando disfarçar, e ela, você não gosta de mim, você me engana, você não me toca. É. Aí eu disse, eu não posso, ele explicou sete e vinte e sete vezes. E aí chegou uma hora que ele perdeu a paciência. Sim. E aí a gente tem duas situações. A teimosia dela, a insistência dela, a incompreensão dela, a imaturidade dela na forma de agir com ele. E, cara, com o tempo a pessoa vai perdendo a paciência. Mas nada justifica uma reação extremamente violenta. Ele teve, né? Então, assim, é uma linha muito tênue entre você perder a paciência e partir para a violência, né? Então, aí fica essa reflexão. Porque quantos de nós, na nossa vida pessoal, a gente transgride o espaço do outro? Sim. O outro tá te comunicando, cara, isso não é legal, isso não me faz bem, isso me constrange. E você, por puro egoísmo e capricho, você vai lá. Não, mas... Não, mas tem que ser do meu jeito. A gente tem que ter prudência, né? A gente tem que ter maturidade de entender o limite do outro e entrar em acordos. Todo relacionamento, gente, é gerado por acordos. É porque a gente vai na correria, vivendo automaticamente, aí no automático. E aí a gente não se dá conta de que toda relação é baseada em acordos, né? Por exemplo, eu tenho o meu acordo com o Greg e com a Débora aqui, né? A gente tem as nossas regras, os nossos princípios de como combinar a live, do que vai ser dito, como a gente vai se portar. Tem o combinado. Então, a gente tem que respeitar esse combinado. É aquele ditado. O combinado não sai caro. E aí entra um outro princípio e que é, assim, base lá. Comunicação. Né? A comunicação. Porque, assim, o Azan, ele chegou a comunicar. Falar, explicou a regra, né? E aí, nesse caso, ele comunicou. E ela... E aí? Como é que a gente recebe essa informação? Sim, porque eu acho que tem gente que tem dificuldade de estabelecer esses limites. E ele poderia estar simplesmente se apoiando só na diferença cultural. Mas eu acho que, no caso deles, era um pacote, assim. Não é a praia dele que fica fazendo isso. Ele não tem a menor intenção na vida de ficar agarrado em mulher nenhuma na rua. Mas você não tá aqui lá, mulher tratada que nem qualquer coisa, né? Sim. Não é que nem nos Estados Unidos, que você vai falar com carinho, isso aqui. Não, lá é o cara trata a mulher do que ele achar que ele tem tudo, tá? É, falei e é isso. Infelizmente, né? É horrível a gente falar isso, mas é a cultura de lá. Ela não é um lugar onde a mulher tem... Tá cheio de cara lá, ela, de repente, quer impor respeito. Não existe isso, gente, esses lugares. Não tem como. Não é lugar, por escolha, você querer ir morar num lugar nisso, é muito loucura. Pois é. E aí, ele deixou claro esses limites e ela continuou tentando violar, o que é muito bizarro. Esse casal é muito estranho. É, porque assim, o cara já é um lixo, né? Aí você tá vendo que ele é um lixo, você ainda vai forçar pra tentar ver se você muda. Cara, mas aí tem um ponto muito interessante, né? Até que ponto ele não usou da questão da regra, da lei, pra se excusar, esquivar, de se comprometer de uma forma carinhosa? Porque assim, eu não sei se vocês perceberam, mas assim que eles se encontraram pessoalmente pela primeira vez, foi aquele abraço, aquele chamego todo, mas ele teve o impacto de ver que ela era obesa. E ele falou isso várias vezes. Nossa, é do tipo, eu não achava que você era tão... Vou falar esse termo aqui porque ele usa, tá, pessoal? Nada... No amor de Deus. Ele falou, eu não achava que você fosse tão gorda. Isso me incomoda, porque você vê, no hábito alimentar dele, ele é mais saudável, ele pratica atividade física. Pra ele, o culto ao corpo, né? Essa coisa da saúde, de ter um corpo legal, pra ele é importante isso. E aí, eu percebi, assim, gente, foi uma percepção minha, se eu tiver equivocada, por favor, mandem aí nos comentários que a gente vai aqui dialogando, tá? Não existe verdade absoluta aqui, não. Então, assim, eu percebi que ele levemente deu uma desanimada. Tô errada, povo? Eu quero ouvir aí a participação do povo. É, a Dani até já comentou aqui, Daniela. Ele ficou bem decepcionado ao ver Nicole no aeroporto. Eu acho que é nítido a expressão e o comportamento dele. É nítido. Tanto que, numa segunda vez que eles se encontraram, ela, ao despedir da primeira vez, falou, não, eu vou me comprometer, vou perder peso, vou fazer uma dieta. Aí, quando eles se encontraram de novo, ela tava mais gorda. E aí, ele falou, e aí, nítido? Ah, não consegui, não. Não deu, não. Deu ruim, não consegui, não. Então, e assim, eu, aí voltando lá, naquele primeiro raciocínio lá atrás que eu trouxe, até que ponto a gente também coloca certas muletas pra se firmar, pra se apoiar na questão de você não querer tomar responsabilidade pra si. Porque, assim, ele ficou visivelmente balançado e deu uma leve, ele ficou desapontado, gente, né? Então, assim, eu acredito que, por favor, tenha o respeito com relação à religião, à lei. Mas, 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 eu também percebo que ele deu uma desanimada com ela e usou disso também pra se esquivar de ser carinhoso de outras formas. Aí entra a questão da linguagem do amor. Já que o toque, que era uma coisa restrita, ele poderia falar. Ah, bom dia, você tá linda, que maravilha, muito bom estar com você, que bom, esse momento tá sendo muito especial. Nossa, eu fico muito feliz quando eu estou com você. Linguagem do amor, palavra de afirmação. Presente, segunda linguagem. Não precisa dar uma Chanel de 10 mil dólares, né? Uma filha da vida. Mas, cara, leva uma flor, leva um chocolate, um chocolate diet, né? Não sei, às vezes ele não quer, enfim, quer ajudá-la, né? Terceira linguagem do amor, que ele poderia usar, qualidade, qualidade de tempo. Eles mexiam muito no celular quando estavam juntos, tanto que tem um episódio que eles reclamam. Que ele briga, é. Ah, você mete muito no celular. Ah, mas você não é nada interessante, você não me dá atenção, você é melhor deixar no celular. A gente faz muito isso, gente. A pessoa saiu dos Estados Unidos, desbancou, largou a filha, pagou passagem cara pra ficar no celular, porque o cara não é interessante. Tá, mas ele continua, né? Se o cara não é interessante, por que você não vai insistir no celular? Gente, o Greg sempre dá as voadoras, né? Sempre as havaianas de paz. Não, eu fico pensando assim, gente. Não, eu fico pensando assim, cara. Não, eu fico pensando. Por quê? Pra quê? Pegue o seu bonitinho. Já na primeira, aí você tá falando daqui, vê até onde vai. Se ela vai tratar pior ainda. É tipo assim, nossa, o cara não me beija, não me abraça, não fala nada pra mim, não me dá nada, não faz nada por mim. Vamos ver. A próxima, a próxima, ele me dá uma porrada, que foi o que aconteceu. Agora vamos ver até onde vai, né? Exatamente. Trazendo a nossa... Rapidinho, tem uma outra coisa que ela fala assim. Você não sorria, tem uma cena, aquela coisa assim, você não sorria. Nossa, ela é muito estranha. Mas, e aí, ainda tem isso, assim. Ele nunca parecia feliz com ela, em nenhuma cena. Então, sabe? Que sinal que ela queria, que ela descesse e falasse com ela? Não, amada. Pega, volta para os Estados Unidos. Tem um versículo bíblico que eu acho muito verdadeiro. O coração alegre aformoseia o rosto. O cara estava o tempo todo emburrado, amargurado, fechado, cabisbaixo. Cara, tudo bem, não posso tocar em você. Mas, cara, um sorriso, um olhar, né? Então, ele poderia descer as outras linguagens do amor. Presente, palavras de afirmação, qualidade de tempo, atos de serviço. Olha, já que eu não posso, já que a gente não pode se abraçar, beijar, então, eu vou fazer aqui uma comidinha para você, que você goste da sua cultura, né? Já que está difícil para você gostar da nossa culinária, eu vou fazer alguma coisa para você, né? Ou então, enfim, gente, vocês entendem que nós podemos expressar o nosso amor, a nossa admiração, né? O nosso carinho pelas pessoas de várias formas. Então, assim, para mim, houve alguns erros. Da parte dela de não respeitar a lei, a cultura, a crença, a religião. Em contrapartida, eu acredito que ele também usou muito disso como muleta, como desculpa para não exercer outras formas de amor e fazer com que ela se sentisse amada. Gente, ela não se sentiu amada em nenhum momento. Você se perguntei, não. Tanto que ela chora. Ela, eu não estou me sentindo amada, não estou me sentindo desejada. E, gente, a gente sabe que a gente não precisa se sentir desejada só quando a pessoa pega na gente. Sim. É a forma como ela fala, principalmente mulher. Mulheradas, se manifestem aí. A gente é muito do que ouve, né? O cara, assim, para conquistar a gente, para o maridão que quer ir no fim do dia, ter um chameguinho. Nós, mulheres, gostamos muito de ouvir que a gente está bonita, que a gente está cheirosa, que a gente... O cara vai conquistando a gente. E nada impede disso também para o homem, tá, gente? Não estou querendo ser taxativa em nada. Mas nós, mulheres, porque o homem é mais pelo que vê, né? A mulher é mais pelo que ouve. Então, cara, a gente pode se sentir desejada, amada, pelo que vê e pelo que ouve. Não só no topo. Então, eu acho que, assim, uma diferença cultural que foi muito gritante entre eles e que foi, assim, perturbador. Deu muito ruim. Deu muito ruim mesmo, né? Então, aí a gente pega... Vamos transferir agora para a Rússia, né? Antes de a gente falar, eu queria fazer uma observação da galera aí que participou de todos ali em todas as temporadas. Eu acho que o Mohamed e o Omar, da Avery, eram os únicos que eram certinhos mesmo ali na religião islã. O resto, eu acho que a galera era meio bagunça. O Mohamed mais ou menos, né? Porque se fosse certinho, ele ia casar com a mulher da religião. Não, é certinho, assim... Ele levou muito dos costumes dele lá nos Estados Unidos. Tipo assim, estava no Ramadã e aí ele não beijou. Claro que isso foi uma muleta. Óbvio. Mas que antes disso, antes dele... Porque ele casou e não beijou, né? Mas antes disso, ele já... Eu sinto que ele era mais atrelado, assim. Ele é uma pessoa que poderia usar melhor essa muleta do que o Azan. É isso que eu estou querendo dizer. Ele tem mais essa desculpa para dar. Porque ele parecia ser mais sério. E a mesma coisa o Omar, da Avery, que eu acho que você ainda não começou a assistir. Mas você vai ver que ele também é bem certinho, assim. Ele não fica muito de gracinha com a menina. Ele nem usa muleta. Eu até acho que ele gostava dela. É. Mas quando você assistir, a gente vai comentar sobre isso. Cara, eu acho que eu assisti. Mas, assim, não estou me recordando desse... É o da Síria. Que a menina foi uma novinha. Ah, eu assisti alguns episódios, sim. É uma que ela é americana, ela se converteu... E ela é islã. Pois é, mas... Ah, pronto. Então, eu vou pegar você. Quer ver? Ela, o irmão dela critica ela. Ah, mas você está falando aqui toda linda. Mas eu vejo você pegando o frango escondido e indo para o quarto. Mas qual é o apelido dela aqui no canal? É, vegana. Vegana de tabadeira, né? Ela escondia, ela fingia que era vegana. Então, é, cara, o melhor apelido não há. Nossa, eles arrasaram. É isso mesmo. Vegana. É, porque o irmão reclamou. Falou, é. Não, muito lindo. Tudo muito lindo na sua filosofia. Era por isso que ela falava que ela era vegana. Mas aí, porque foi escondido. Sim. Pois é. Mas o menino é sério. O Omar. O Omar é sério. A religião, ela parece ser também. Sim. Não sei se... Porque uma coisa é você ser dessa religião lá nos Estados Unidos. Outra coisa é você ser... Não parece muito fechado. Ah, com certeza. Porque você tá nos Estados Unidos, você tem abertura pra ser dos dois. Não, não. Você faz esporadicamente ali, reza, não sei o quê. Mas... Pois é. Tendo que passar pelos costumes mesmo. Sim. Sim, cara. E aproveitando esse gancho. Quantos de nós, na vida pessoal, usamos algumas muletas pra se esquivar da responsabilidade de fazer o outro feliz. Ah, com certeza. Independente de mapa, de cultura, de crença, de qualquer coisa. A gente vê alguma debilidade no outro e usa isso como justificativa pra não ser bom para o outro. Isso é um exemplo clássico. Ah, é... Tá. Vamos supor. O seu parceiro, ele não faz algo que você gostaria muito. Pelo fato dele não fazer... Ah, eu também não vou fazer. Não vou fazer. Ele não faz. É tudo muito condicionado. E, gente... Amor. Esse amor de Hollywood, de Disney, vocês pegam e joga lá na lata do lixo. Assim, é tudo muito lindo. A arte, ela vem pra tirar a gente um pouco do sofrimento. Ah, eu admiro. Sim. Mas eu tô querendo te dizer que na vida real, na vida real, dia a dia, vida adulta, né? Com boletos, problemas, pandemia. Aquele amor romantizado, hollywoodiano... Não rola, galerinha. Não rola, não rola. Então, assim, essa coisa do tudo muito condicionado torna um relacionamento muito mecanizado. Então, aí só vou fazer se o outro fazer. Tá, então deixa eu te dizer uma coisa. Você é imaturo. Porque pessoas maduras e adultas, elas cumprem as suas responsabilidades independentemente de circunstâncias, pessoas ou qualquer outra coisa. Então, assim, uma coisa que a gente tem que ter como indivíduo é pensar assim... Cara, eu preciso cumprir a minha obrigação. Respeitar, amar, cuidar, zelar, participar, me interessar, me envolver. Ok. Claro que tudo tem uma medida, né? Com o tempo você também vai vendo. Porque, por exemplo, a Nicole Wazan. Cara, tava um julgo desigual tremendo. Ela se envolvendo, se entregando, ela tem os defeitos dela, tem. Ela é imatura. Tanto que ela é uma adulta essente. É uma mistura de adolescente com adulto. Porque ela quer casar com o cara, mas pediu dinheiro emprestado pro pai pra bancar algo que é um sonho dela. É. Não, minha filha, vá trabalhar, conquistar o seu dinheiro e invista lá no seu sonho e parabéns. Então, assim, botou o pai e ele ia ter uma responsa do caramba, né? Sim. Pra poder arcar com isso tudo, né? Então, cara, assim, esse amor hollywoodiano é muito lindo. Obviamente que a gente pode viver isso, mas com o pé no chão, né? Com o pé no chão, com o mundo real ao seu dispor, diante de você, sem se iludir, sem fantasiar, sem florear. Porque, assim, a desilusão é uma bênção, gente. A gente pensa assim, a desilusão, gente, é uma bênção. Porque, pensa, você tá iludido achando que o outro te ama, que o outro te quer, e o outro não te ama e não te quer. Aí a gente tem um exemplo bonitinho, que é, ó, eu com meus nomes, tá? Vocês me ajudam. Aquele carinha da Nigéria, que foi pro Vietnã. O Lu, da Narkia, lembra? Você falou que era um príncipe. Gente, o conto de fadas, mas caiu bonito. Porque ela, não, a gente tem uma química maravilhosa. Quando a gente tá junto, é muito bom. É tudo de bom. Eu passei nove dias com ele, foram os nove dias mais maravilhosos da minha vida. Em nove dias eu decidi que eu quero ele como homem da minha vida, o pai do meu filho. E é isso. Porque era mentira, mas mentira. Não era pouco, não. Ela teve que gastar duas passagens pra ir lá no Vietnã pra ver com os próprios olhos. Não, você imagina, você imagina você tá no sofá da sua casa de boa e dá um problema e você fala assim, vou fazer minhas malas, comprar uma passagem pro Vietnã, que não é uma passagem barata, porque não é um destino tão turístico. E vai, vai rodar não sei quantas horas pra resolver um problema, porque você não podia acreditar na chamada de vídeo. Cara, não, eu não tenho coragem de ter esse esforço, não. Nunca. Gente, é aquela coisa, né? Eu só acredito vendo, né? Tem gente que... É, e se eu não pagar pra ver, isso é um perigo. É um perigo? Porque assim, tá tudo diante dos seus olhos, e você se ilude, fantasia e pensa, não. É. E, cara, a desilusão é uma bênção, porque você viu quando... Não, e você vê, que amigo caguete, né? Foi uma cagada que deu muito certo na vida dela, porque ela tá lá passeando com o boy, aí chegou o amigo pra conhecer. Então, e aí, pois é, cara, eu tô muito feliz, porque ele tentou voltar com a ex dele, mas não deu certo e tá contigo, né? Uhul! Aí você fez o rito. Oxe! Como é? Rapaz! Olha! O chão se abriu ali, ó. Pum! A casa caiu, né? The house down. Sei lá como... Me ajuda aí. Então, assim... Cara, a desilusão é uma bênção. Você pensa, ela ia... Pensa, casar com um cara que mente compulsivamente. Porque assim... Não, a do visto foi assim... Ela ligando e ele não atendeu. Demorou um tempão pra retornar. Não é porque eu perdi meu celular lá na embaixada. Gente, se tem uma coisa que não vai acontecer, é você perder seu celular na embaixada. Você não ia de entrar no celular na embaixada. A desilusão é uma bênção, porque quem tem o mínimo de conhecimento sabe. Você não entra com nada na embaixada. Você só entra com o corpo, a roupa e os documentos. Nem com chave de carro você entra. Nem relógio. Nem relógio, assim, ó. Então, assim... Gente, quantos de nós... Aí fica uma reflexão. Quantos de nós nos iludimos, tampamos o sol com a peneira, né? Para os problemas reais da vida, para as mazelas do outro, para as debilidades do outro. E eu estou falando de coisa séria, tá, gente? Eu não estou falando assim... Ah, ele peida fedido. Ah, ele... Ah, ele... Quando ele chega, ele põe a toalha em cima da cama. Ele põe no... Não, gente. Isso aí... Problemas que a gente resolve, né? Ah, vai... O hábito vai ensinando, vai ajudando. Eu estou falando de problema de caráter. Problemas com mentira. É. Não, esse casal está junto. Eles ficaram juntos e tal. Mas, assim, o que eu acho mais importante, é como você falou, ela tinha esse véu aí da ilusão na cabeça dela. E aí, ela aprendeu a pegar ele no flagra. Talvez ela tenha resolvido continuar nisso, porque ela já deve ter descoberto, assim, o tique que ele faz quando ele mente. Ela falou, então, tá, eu gosto de me dizer assim, eu vou manter ele. Mas eu já sei. Se aprontar comigo, eu sei o que está fazendo. Mas aí você vê, né, Débora? Uma coisa interessante que você falou e me deu um estalo aqui. Ela até via e ela até confirmava. Gente, ele mente muito pra mim. Só que, olha só, aí, às vezes, a gente não entende por que o outro está numa relação abusiva, né? Mas, assim, quando, ó, se tivesse 100% ruim, a pessoa sai. É. Eu estou falando 100%. Enquanto ainda tem algumas coisas que atraem, alguns benefícios, a pessoa fica. Então, você entende que, às vezes, pra ela, a mentira, pra ela, talvez não seria algo grave. Ela conseguiria conviver com aquilo ali. E é uma pesa na balança, uma coisa que eu percebi. Ela gostava muito do borogodó do cara. Ela gostava, gente. Vamos falar aqui, estou mentindo, é verdade. Tanto que, ah, né, você vê, ele preparou uma surpresa, botou foto, botou pétala, botou vela, botou... Com certeza tinha uns dadinhos ali, uns olhosinhos, umas paradinhas que ninguém filmou. Mas tinha, tinha. Então, que ele fala assim, gente, ele até despede da equipe, fala assim, gente, agora, deixa eu... Ele fecha a porta, deixa, agora é minha hora aqui com ela. Então, assim, não sei. Talvez, por exemplo, o borogodó do cara fosse mais atrativo. Então, pesa na balança. Ah, o cara é um mentiroso compulsivo do caramba, mas tem um borogodó bom. A gente tem que saber a medida das nossas balanças, vou usar assim, né? Porque todos nós temos que ter critérios, né? Então, foi até uma live que eu falei, na nossa primeira live, eu falei, cara, existem princípios imutáveis. Aqueles que, quando você olha pra alguém, você fala assim, cara, se essa pessoa não tiver isso, não rola. Né? Por exemplo, tem gente que a questão da religião, cara, se não for cristão, pra mim não dá. A ideologia política, se não concordar com o mesmo que eu, não vai. Enfim, tenha seus critérios, né? Então, por exemplo, temos as nossas balanças, e a gente vai ponderando isso. Olha, tem muitas coisas boas, tem muitas coisas ruins. Então, às vezes, a gente não entende porque tem gente que, no nosso olhar, no nosso critério, que aquele princípio é inviolável e o outro viola, aí você vai lá e julga sua amiguinha. Nossa, mas você é muito burra, amiga. Tu é tola demais, amiga. Como é que tu deixa, como é que tu permite isso? Porque, segundo o seu critério, é violador. Mas pro outro, não. Isso é relativo, isso é subjetivo. Mas, a maioria das pessoas do programa, principalmente, não sabe nem o que elas querem. A balança delas é enorme, assim, qualquer coisa que entra lá, isso mesmo. Não é nem balança, gata, é entulho mesmo. Jogou, jogou, opa, é tipo, caiu na rede, é feixe. Caiu na água, fez tibum, quem tiver disponível, tamo aí. Exatamente. E aí, Greg? Nossa, o Greg é muito gênio, gente. Ô, Greg, bora fazer psicologia, cara. Eu tô com vontade. Bora! Aí, gente, criamos um psicólogo. Cara, e é, essa sacada é genial, juro, juro pra você, esse pensamento de, tá, temos que ter, ter critérios, Camila, muito bonito, a tua fala é muito massa, acrescenta que, mas tem gente que não sabe nem o que quer. E aí, tem uma frase muito bonitinha que eu uso com os meus pacientes, que é o seguinte, quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. É, quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Cara, aí, eu vou voltar lá na primeira live, autoconhecimento. Sim. você só vai saber o que você quer quando você souber quem você é, né, tanto mazelas quanto virtudes, e ter humildade de reconhecer isso, se melhorar, enfim. Mas, cara, como é que você vai saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer, objetivos, se você não sabe nem quem você é? Sim. Você tem dificuldade, assim, de colocar esses, de troçar esses limites quando você não se conhece tão bem assim, porque você está sempre com medo do julgamento das pessoas, e as pessoas falarem, aí você é muito exigente, é por isso que você está solteira, que você não foi escolhida, e, ou sei lá, o que você está querendo demais, então, assim, apareceu esse aí, quem mais ou menos fica com ele, porque ele, pelo menos, ele faz isso, ele faz tal coisa, mas ele, sei lá. Sim, cara. E aí, você se conhece, você fala, não, os meus limites são esses, os meus princípios são esses, e eu quero sim, se isso é muito, sinto muito. Por isso que eu falei, que concomitantemente, autoconhecimento, tem que haver humildade, porque a humildade, a prudência, ela te faz olhar os seus critérios, critérios, e de forma madura, você ponderar, cara, isso aqui é plausível, isso não, isso aqui é frescura, isso é mimo, isso é futilidade, então, assim, por exemplo, um casal clássico, Anfisa e Jorge, cara, o tempo todo, ela reclamando do cara, porque o cara não deu, x coisas, tais coisas, tantas coisas, aí você pensa assim, vamos lá, tudo bem, ele também errou lá atrás, porque ele prometeu para ela, ele falou, não, eu vou te dar tudo o que você quiser, eu vou ser o cara para você, eu vou prover tudo, tudo o que você quiser, eu vou te dar, beleza, ele fez uma promessa, então, ela, com os critérios dela, ela fala, ah, meu irmão, pois então tu vai dar mesmo, é a bolsinha de 10 mil, meu parceiro, é o vestidinho de 150 mil, lá, é o anel, eu não aceito anelzinho de 45 mil, é ó, então, beleza, mas aí você vai pensar, cara, então vamos usar agora a humildade e a prudência, ele era um cara que provia um teto, ela não morava debaixo da ponte, ela não morou quando foi para lá, ela comia, ela se vestia, ela bebia, ela tinha onde repousar a cabeça dela, ela nem se preocupava em trabalhar, né, então assim, vamos ser prudentes, gente, vamos ser humildes, cara, o Jorge, ele, o Jorge, ele dava o, o, o básico, né, aí tá, ela ficou brava com ele, e parou de falar com ele, bloqueou no celular, mudou a senha do e-mail do cara, cancelou a passagem, porque ele não comprou uma bolsa, é tipo isso, é tipo isso, é, não, é porque assim, eu, assim, a Anfisa, eu tenho para mim, não é bonito o que ela fez, mas ela deixou claro desde o começo, isso, então, eu não desculpe, porque se ela é segura da pessoa, a pessoa é assim, ela quer isso, ela acha que é importante, ela tem bolsa, ela tem não sei o que, ela tem uma vida boa, então agora, vai de quem aceitar, né, quem quiser, que banca isso aí. Eu até imagino que ela tenha falado especificamente assim, eu só vou se eu puder fazer compra na 5ª Avenida, eu só vou se eu puder comprar Yves Saint Laurent, Chanel e Louis Vuitton, você vai me levar e você vai bancar? Vou, vou sim, eu tenho dinheiro, aí chega lá, cadê? 10 mil, cadê? Você vai levar lá na Feira dos Goianos, né? Tem com blusinha pra R$2,00, uuuh, lá na Feira Ripe, comi um acarajé no almoço, um acarajé no almoço ainda ali, aquele fuar de gente, capoeira do lado. Gente, tudo bem legal. É, porque a gente tem uma sociedade onde a gente, é normal, a gente ouvir o cara falar que quer uma mulher nova, mas não é normal ouvir a mulher falar que ela quer um cara rico, aí não tem problema, se é mulher que é, não é da mulher, vai embora do cara que quiser. Foi o que, antes de eu começar a minha linha de raciocínio, eu falei, cara, ele errou ao dizer que poderia bancar as expectativas dela, e estão trazendo pra nossa vida real. Quantos de nós, estou fazendo esse paralelo, quantos de nós, naquele início, arrebatador, aquela paixão, aquela coisa caliente, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, aí você mostra o seu melhor, o que você tem, o que você não tem, promete mil e uma coisas, aí na hora do vamos ver, bora assinar o papel, botar uma aliança, juntar nosso saco de calcinha, coeta e viver uma vida. transforma, parece que depois que você assina o papel, faz que vira, uuuh, sim. E aí, a Anfisa, ela caiu num negócio do, mal conhecia, não tinha tanto, porque talvez se tivesse convivido, mesmo num mês com o cara, antes disso, ia saber, que ele não era quem falava que, porque dá pra você fingir no Instagram, dá pra você fingir, ainda mais ele, que tinha aquele carro bonito, aquela casa lá, que dava pra fingir, falar que era uma casa boa, boa, né? Agora, no dia a dia, pegando o cartão mesmo assim, aí a história muda. Ó, na minha terra, tem um ditado que é muito bom, você quer conhecer uma pessoa, come um saco de sal com ela, porque um saco de sal pra acabar, demora, né? Sim. Então, assim, gente, por isso que, assim, é muito, assim, é uma linha tênue, 90 dias para casar. Eu conheço pessoas, inclusive, já atendi, convivo, tenho familiares que casaram com seis meses de convivência e estão juntos há 20, 30 anos. A minha avó, minha avó, conheceu, noivou e casou com o meu avô em três meses. E ficou casando. 90 dias. 90 dias. E a gente fala, ah, mas a sua avó, que é de muito tempo atrás, mas a minha avó, ela não é o tipo de mulher que, sei lá, se tivesse chegado ali nos 30 anos de casado, se ela quisesse separar, ela separava. Ela não é dessas de, ah, não, vamos continuar juntos. Porque ela, não, teria separado há muito tempo, mas quis ficar com ele. Botava as coisas dele tudo na calçada. É, não, 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 não é muito, mas, enfim, né? Só que, assim, você conheceu, né? Você conheceu a pessoa, aí passou, mesmo que seja um tempo curto, mas você acompanhou esse processo. Claro. Agora, não tem 90 dias para casar, você tem 90 dias para casar, não é para conhecer a pessoa. É um período que o governo lhe dá para você preparar seu casamento, não é para você conhecer o fulano, é porque o governo entende que você já conhece. Está pronto para você casar. Não é para você ir lá, levar a pessoa e sair num date com ela, nesse meio tempo. Exatamente. Pensei a melhor hora. Mas, e você pensa, para toda regra, há uma exceção. Se você pegar um número de casais e ver, cara, não é todo mundo que em três meses se conhece, se casa e que vive em 50 anos, igual a sua avó viu. Né? Então, assim... É, mas tem gente, por exemplo, que namora 10 anos, aí casa, e dois anos acabou o casamento. Exatamente. Eu conheço um caso, não durou nem um ano, se eles namorarem 10 anos, fizeram festão de casamento. Tomara que não esteja a questão de tudo isso, de verdade, não é uma questão temporal. É uma questão de maturidade. É, exatamente. Entendeu? Maturidade. E eu vou te dizer, mesmo com toda maturidade, existe o tempo de adaptação, né? Cara, mas a maturidade te permite passar de fase e nesse passar de fase você amadurecer junto com o outro, se melhorar junto com o outro, porque, cara, em alguns aspectos, o outro vai ser melhor do que você. Cara, nada melhor do que você aprender com o outro. E vice-versa. Então, assim, a palavra-chave da receita do sucesso para um relacionamento duradouro é maturidade. E aí, a gente percebe que dos casais que a gente conversou até hoje nas lives, quantos tinham maturidade? Vamos pegar Nicole e a Zan. É. Aonde que a maturidade morou aí? Em que... Nossa, a filha dela deve ter mais maturidade que ela. não duvido. Pega a Anfisa e o Jorge. Também não. É. O Jorge ia se esconder ainda na barra da saia das irmãs dele, que era rei, que tinha as bolsas caras. É. Desculpa, gente. Vou mudar até de casal. Mohamed e Dani. e, pasme, a Dani é 15 anos mais velha que o Mohamed. Com quatro filhos nas costas. É. Pensa. Não era madura. A idade, gente, outra coisa que a gente tem que aprender aqui juntos. Idade, fatoridade, não está atrelada à maturidade. Não mesmo. Quer dizer, assim, você percebe que... Vou falar... A gente não vai falar que uma criança tem que ser madura, né? Mas, assim, é... Não, não. Uma pessoa de 40 e uma de 25, a de 25 pode ser que ela seja mais madura do que uma pessoa de 40. Não. Sim, eu estou falando de pessoas adultas, né? Porque, assim, vamos colocar a frase. Infância, adolescência, a vida adulta... É responsabilidade, a redução de responsabilidade. Você só conquista independência e autonomia na vida adulta. Então, em tese, seria isso, né? Então, beleza. Mas aí você pega a Dani. Cara, um exemplo clássico, assim, de uma pessoa que envelheceu, mas não amadureceu. Poxa, ela tinha segredos com relação à vida financeira dela. É. Ela, por insegurança de... Várias inseguranças, vários aspectos que ela trouxe, assim... Você vê, ela tentou se... se enraizar no dinheiro. É. Pois é. Isso é outra coisa também que acho que as pessoas, elas se confundem demais. Gente, vocês não precisam ser ricos, nem precisam ser bonitos pra ter relacionamento, pra ter um relacionamento bom. Claro que não. Olha o povo lá da mão fora das graças. Mas é porque tem gente que acha que por que não tá dentro desse padrão, que acha que merece qualquer coisa. Que o que aparecer, não, tá bom, não sei o que, porque não vou conseguir coisa melhor. Quem falou? Deixa eu... Você vê que o Jorge, ele se também firmava muito no dinheiro e ele falava várias vezes. Como pode uma mulher tão bonita como a Anfise estar comigo? Inclusive, nossa, ele falou isso várias vezes. Então, assim, eu penso que, de alguma forma, ele usava o dinheiro como barganha. Sim. Entende? Do tipo assim, olha, eu não sou tão bonito, tão saradão, mas eu tenho aqui uns dólares que pode compensar. Sim. E eu acho que a Dani Kumohambe foi a mesma coisa, essa questão das compensações. Ela era 15 anos mais velha, obesa. As próprias filhas falavam que ela não era uma pessoa muito vaidosa, né, de se cuidar. Então, assim, de alguma forma, ela tentou se reafirmar no dinheiro. Tanto que ela escondia o problema financeiro, da gestão financeira, ela tinha dívidas, depois perdeu o emprego, e aí? Aí, do tipo assim, acabou a mão, né? Você viu que ele desesperou? Procurou um advogado para se informar. Então, assim, gente, quantos de nós também trazendo para a nossa vida uma reflexão, né? Quantos de nós não queremos amadurecer em alguns aspectos? Porque, gente, dá trabalho, tá? Sim, sim. Tem que pagar o preço. Tem que ter a zona de conforto, tem que ter coragem, essas coisas não são fáceis. Não, e não é do dia para a noite, tá? Não é do dia para a noite. É igual aqui, a gente está conversando aqui, aí alguém vira, nossa, a partir de amanhã eu vou ser hiper, super maduro. Uhul! É um processo. Sim, né? É um processo. Então, assim, pensa comigo, quantos de nós não queremos pagar o preço da mudança, da evolução, do amadurecimento, e a gente usa, usa de barganhas com algumas coisas? Dinheiro, status, funcionamento, corpo bonito, influência? Só que, gente, isso uma hora, a casa cai, como a gente vê nos episódios. Sim. Caiu, caiu para a Dani, caiu para o George, porque também mentiu, caiu para a Dani e para o Azan, entendeu? A Nicole e o Azan, perdão. Então, assim, gente, a Chantel e o Pedro, um outro casal que é bem assim, eu já percebi que a galera gosta muito, né, de falar. De falar mal. Você pensa assim, de falar mal, né, então, por exemplo, ele foi muito questionado quanto à boa intenção ou má intenção dele de casar-se com a Chantel. E aí você pensa assim, a família se apropriou muito dessa relação, né, a família da Chantel, né, porque, assim, não foi conforme eles que desejaram para a filha, planejaram para a filha. E você vê, a Chantel, no fundo, no fundo, ela estava se se aliançando e se empoderando em quê? na opinião dos pais, que era importante para ela, né, ela só validava as decisões dela se a mãe, o pai e o irmão aprovassem. E aí, quando... É estranho, né, nos Estados Unidos, porque lá a família não interfere, se fosse brasileiro, a gente ia até entender, né, mas americano é bem estranho, normalmente eles são mais distantes, assim, da... Não, e americano é o seguinte, eles têm uma cultura de que quando o filho faz 18 anos... É, não só americano, né, o norte-americano, o Brasil, isso é comum de lá, né? Sim, 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 exatamente, então, assim, você pensa, vida adulta, né, uma pessoa minimamente madura, ela vai ficar sempre pedindo opinião dos pais para validar suas escolhas? É, pois é. Isso só mostra insegurança, aí tá, eu dei esse rodeio todo para chegar nessa palavra em específico, a insegurança, as pessoas se reafirmam, se empoderam, se fortalecem com o dinheiro, com o status, com a beleza, porque no fundo, no fundo, elas são inseguras. É. E a maturidade, a vida adulta, ela nos convida a o quê? Fazer escolhas o tempo todo, e é o seguinte, fez a escolha bonitão, assuma as consequências, se der certo, parabéns para você, mas se der errado, repare, vá, repare, se melhore, conserte, e resolva o problema. Isso é o que a vida adulta faz com a gente, não é isso? Só que você vê, ela tinha a muleta dela, é o quê? Cara, se der tudo muito errado, eu vou correr para onde? Sim, não faz. Né? Então, cara, é, nossa, já o tempo voou hoje, hein? Voou hoje. Que bom, que bom, esse sinal de que está rendendo bastante, tem muito assunto, mas sim, queria fechar com chave de ouro algumas reflexões, né? Sobre a questão, é, dessa agora que a gente trouxe, da vida adulta, que a vida adulta, ela nos convida o quê? a tomar decisões, fazer escolhas, né, diariamente, e é o quê? A vida adulta é o quê? Fez escolhas, assuma o B.O. Deu certo? Mérito seu. Deu errado? Vim com a merda que você fez. E sem choro e vela, sem correr atrás de mãe e pai, você que repara o seu, o seu erro. Então, é, segundo ponto, as boletas, não é? É, quantos de nós, para nos escusar, cuidarmos das nossas responsabilidades, né? Tanto de amadurecimento, quanto, tanto quanto relação a, fazer o que deve ser feito, né? É, cumprindo o compromisso com o outro, a gente usa as muletas, para justificar, os nossos abandonos, as nossas irresponsabilidades, né? As nossas ausências. ah, eu não fiz, porque o outro não fez. Ué, tá, então, é criança, né? É criança. A grosso modo é isso, você é uma criança, você é infantilizado, porque a vida adulta é, você tem que fazer o que, o que tem que ser feito, é responsabilidade, ela é sua, intransferível, né? Terceiro ponto, a gente, para saber com as, lidar com as diferenças, é, a gente tem que ter muito respeito pela história do outro, né? Muito respeito pela cultura, pelo modo de agir do outro, e o interesse de se envolver com isso, tá muito baixo das pessoas. As pessoas estão muito egoístas, elas só querem o quê? Que o outro se preocupe com ela, que o outro invista nela, que o outro se interesse por ela, que o outro seja bacana com ela, tá? Mas e você? O outro tem que aceitar a sua família, o outro tem que aceitar a sua mãe, que às vezes é intransigente, o outro tem que aceitar seu pai, que é um folgado, mas e você não pode aceitar também a família do outro? Não. Porque a sua é melhor do que a dele, né? O alecrim dourado. É. Então, eu acho que esses negócios de, ai, fulano, tô esperando o fulano correr atrás, não sei o quê. Mas, gente, que bobeira. Que bobeira. Não é pra ser, vai ser. Não tem essa de... Não é um esforço, quando a coisa é sincera, meio assim. Sim, eu acho que a palavra é comprometimento. É. Porque quando você está comprometido, as coisas são mais naturais, as coisas fluem. quando é forçado, é isso aí que a gente vê nos 90 dias. Forçado demais. Sabe? Tudo que é forçado demais, uma hora dá ruim, gente. Sim. Dá ruim. E dá ruim de várias formas. Várias formas. Por exemplo, o casal da... que o cara veio da Nigéria, e ela é americana. É Marquia, Marquia. Marquia. Você vê, forçou, forçou. Não, mas tá vendo que o cara tá mentindo. Não, mas eu vou lá pra ver com meus próprios olhos. Viu que era mentiroso. Aí foi a segunda vez. Viu com os próprios olhos. Ela enfiou o sorvete na força do cara. É. Aí eu te falo, desnecessário. E é uma outra coisa também, porque as pessoas, às vezes, eu acho que elas se iludem tanto que elas acham que no primeiro papo que você vai conhecer com a pessoa, pronto, a pessoa vai ser uma boa da sua vida. Ela vai revelar algo mágico que vai fazer você sentir uma conexão de outro plano e aí você vai casar. Amor hollywoodiano, que eu falei lá atrás. Tem que aprender a sair também, né? Pode ser que num encontro você não gosta da pessoa e pronto. No encontro já ficou bem claro que você não vai dar certo. Mas pode ser que depois de um mês de namoro não dê certo. Pode ser que depois de seis meses de namoro não dê certo. Mas olha, Greg, uma coisa que a gente tem que aprender. Namoro é um teste. É, sim, sim. Namoro é o teste do rolê. Vamos ver se vai dar certo. O namoro serve pra isso. O negócio é que as pessoas tratam o namoro também como se fosse um... Não, gente. Deixa fluir. Vai observando. Ele não pode ser um fardo. Entendeu? Vai observando. Observando. Vai vivendo. Vai se permitindo. Óbvio, isso aqui... A pessoa é muito bacana nisso aqui. Nossa, uma pessoa não sabe lidar muito bem com isso aqui. Não. Vai sentindo. Vai observando. O problema, sabe o que que acontece? São dois fatores. Paixão e carência. Esses dois fatores emburrecem as pessoas numa medida, assim, estratosférica. porque, assim, elas cegam as pessoas de tal forma que você começa a tapar o sol com a peneira diante dos defeitos, das debilidades que podem lá na frente ser um problema muito grave e aí você acha não, a pessoa muda depois. Quando casar, melhora. Só piora. Só piora. E é isso, gente. Eu acho que hoje a questão das diferenças gira em torno nessa ótica de observe, sinta, não vive uma vida automatizada, mecanizada, saiba quem é você nessa relação. Quem é você nessa relação? E até onde dá pra ir também, né? Até onde você diz que você iria. Isso. Exatamente. Coloque medidas, coloque limites. Porque, igual você falou, igual a Debinho falou, ah, tem gente que namora 10 anos, aí casa, você para em um mês. Ué, mas, gente, você tapou o sol com a peneira, mas não foi a peneira, não, você botou, foi um elefante, um outdoor, não sei o que você botou, não, você botou uma venda. Porque, em 10 anos, você não conseguiu perceber cara, e aí eu transfiro a responsabilidade, que é uma coisa que eu trabalho muito em terapia, autorresponsabilidade. Você teve 10 anos para conviver, observar, e você não conseguiu perceber. Sim. aí o outro é cachorro, o outro é salafrário, o outro é bandido, o outro não presta. Mas e você que fez a escolha ruim? Você que ficou nisso aí esse tempo todo. Ou teve muitas oportunidades, né, de sair da rascada e ficou empurrando. Gente, a anarquia é o exemplo, ela teve inúmeras chances, e assim, não, a primeira delas é, o cara matou a ex-mulher dele. Matou, não é? Não, não, a mulher do meu filho é falecida. Gente, e aí ela descobre que ele tem um perfil, um outro perfil, e que a mãe do menino está mais viva que tudo. Cara, ele, gente, ele matou uma pessoa. Acontece, infelizmente. É tipo assim, não, mas peraí, deixa eu ir lá ver mesmo se ele é top. Porque assim, ele é um tiroso, ele é um assassino virtual, mas eu vou lá. É igual esse programa que a gente ia comentar na próxima live, que é o povo que namora o presidiário, né, nos Estados Unidos. E aí as mulheres estão lá falando, os caras também, né, mas ficam falando, ah, porque fulano e fulana, uma pessoa incrível, é maravilhosa, é bonita, não sei o quê, e tá preso, né, mas esquece uma parte. E tá preso, porque eu não sei. Fetíntios, né, Greg, fetíntios, vai entender cada um com o seu, né? É, pois é. Eu acho que realmente tu diz, eu acho que se todo mundo, assim, buscasse ajuda antes, né, de entrar no relacionamento, buscasse para se conhecer mesmo, né, porque assim, a gente sabe que terapia, principalmente no Brasil, tem poucos, tem pouco acesso a uma coisa que é pública, né, que é de graça, assim, mas ainda assim tem, tem as faculdades que oferecem, mas se você esperar no governo mesmo, são poucos, né, para o número de habitantes que a gente tem no Brasil, mas ainda assim, existem outras formas de você procurar, mas e hoje tá bem mais barato, porque eu lembro que anos 90, começo anos 80, era rico que fazia terapia, que era uma coisa surreal, né, ou isso é terapia online, que você faz com 50 reais, 80 reais, 80 reais. Gente, olha, hoje as pessoas ficam falando que, ai, tá muito difícil viver hoje em dia, gente, a vida tá muito mais fácil. Sim, tá muito mais, tá muito mais acessível. A gente tem iFood, a gente tem Uber, eu tô até fazendo propaganda, né, a gente tem, a gente tem internet para se comunicar, olha só, eu, olha só, em plena pandemia, nós estamos com quantas pessoas aqui reunidas junto com a gente, eu não conseguiria colocar todas essas pessoas que estão assistindo a gente dentro da minha casa. É. Olha o poder da internet, né, a internet é maravilhosa, você pode usá-la para o bem ou para o mal. Sim. Então, assim, cara, a gente, com a maturidade e a sabedoria, a gente utiliza as coisas para o seu devido fim, ferramentas para o seu devido fim, pessoas foram feitas para serem amadas e a gente está usando pessoas como objeto. Sim, exatamente. E aí, como é que não vai dar ruim? Vai dar muito ruim. É. E a gente não pode esquecer que a gente, que além da gente amar, né, de ter essa questão de você amar outras pessoas, você tem que se amar também, né, porque tem gente que acha que tem que se submeter a qualquer coisa. O autocuidado, né, o autocuidado de, tá, eu vou amar, mas eu não cuido de mim. Por exemplo, a Dani, eu não estou falando de padrão de beleza, gente, eu estou falando de autocuidado. Como assim, né, ela tem, pô, a diferença de 15 anos para um cara, ela é obesa e ela não é vaidosa. Eu estou falando de autocuidado, de uma pessoa que preza pela saúde, de comer bem, de se exercitar, de, né, andar, e eu não estou falando de roupa de luz, de luxo. Eu estou falando de andar bem arrumada, uma aparência agradável. Isso é sinal de autocuidado. Se diverte, que você, você se diverte com você, né, você faz coisas que você gosta, você tem hobbies. Exatamente. Então, assim, o autocuidado, né, higiene, desculpa, higiene e autocuidado. Você colocar uma roupa legalzinha é autocuidado. E eu não estou falando de valor, de preço, de marca. Eu estou falando de algo que, né, você está ali bem apresentável, né, é um perfume, é um cabelo penteado, né. Então, assim, autocuidado. E aí, às vezes, a gente fica pedindo aos céus, ao universo, à vida, que nos contemple com uma bênção. Você pede um Brad Pitt aos céus, mas você se porta como Angelina Jolie? Pois é. Estou querendo querendo te dizer o seguinte, você pede algo muito grande, né, seja lá a sua crença, mas você está pronto para receber essa bênção que você tanto pede? É. Porque muitas das vezes a gente pede algo muito grande, mas a gente não vai ter o manejo e a responsabilidade para poder cuidar daquilo que a gente pede. e aí você fala, ah, eu quero muito casar, né, muitas mulheres me procuram. Nossa, Camila, eu quero muito casar, eu quero muito casar, eu quero ter um objetivo, ou então algum objetivo muito grande, ou um concurso, ou uma prova, ou uma profissão, né, seja lá o que for. Mas, cara, nas pequenas coisas a pessoa não não consegue ser boa, né? Ah, não, eu queria ser uma grande executiva, tá, mas você faz as mínimas tarefas, da vida, levantar, andar pra cama, tomar um banho, deixar sua casa organizada, perfumada, ter uma rotina organizada, não, você quer ser executiva de uma empresa, mas você não consegue fazer o mínimo. Você quer ter um casamento bem sucedido, com cinco filhos, todos bem criados, mas você não lê. Você não quer fazer uma terapia pra se conhecer, pra você saber no que você é boa, pra você poder ensinar os seus filhos, e saber no que você é ruim, e você não introjetar isso nos seus filhos. Sim. Entende? Então, assim, se você não honra nas pequenas coisas, você vai honrar nas grandes? Fica essa reflexão pra finalizar. Porque é muito fácil a gente pedir aos céus, ao universo, à vida, às bênçãos, mas você vai ter culhão, vai ter responsabilidade, vai honrar de manter essa bênção? Gente, família é algo muito sério, casamento é algo muito sério, ter filhos é algo muito sério, você se relacionar com o outro, independentemente do grau de vínculo, é algo muito sério, você tem que ter responsabilidade com o outro. Como eu falei, pessoas foram feitas para serem amadas, e a gente tá usando pessoas. Ah, eu vou me relacionar aqui, vou trair, vou tratar mal, vou fazer abuso psicológico, abuso emocional, aí veio um monte de pessoa destruída porque o outro foi irresponsável com ela. Sim. Aí você pensa, cara, o rojão é grande. Por quê? Porque as pessoas não querem ser maduras. Então é isso, eu acho que essa última reflexão. Você honra no pouco para poder saber se portar no muito? Você quer muito ter alguém muito especial na sua vida, mas você é a pessoa especial? É. Porque assim, eu escutei isso do meu tio quando eu era mais nova, porque eu já tô velha, e meu tio tem longos anos de casado e admiro demais. E ele, cara, uma coisa que ele falou pra mim, que eu guardei no meu coração e eu tatuei, sabe? Ele falou assim, olha, eu tô casando com a minha esposa pra fazê-la feliz. E se ela tiver o mesmo objetivo que eu, que é me fazer feliz, vai ser lindo. Muitas das pessoas estão casando para serem felizes e não para fazer o outro feliz. Entende? E aí você coloca um peso, você coloca um peso, desculpa a palavra, e essa é a palavra mesmo, um peso desgraçado na vida do outro de te fazer feliz, mas você não tem o mesmo comprometimento, entendeu? Porque, olha o raciocínio do meu tio, eu estou casando para fazê-la feliz e ela tem o mesmo pensamento que eu, que é me fazer feliz. É o melhor dos mundos. eu faço ela feliz, ela me faz feliz, e é uma troca muito o tempo todo. Aqui, está girando aqui a máquina, é um motor que gira perfeitamente. Agora, se eu, só eu faço e o outro não faz, o que acontece com esse motor? É uma engrenagem. Então, assim, gente, autorresponsabilidade, prudência, observem, sabe? Busquem maturidade para a vida de vocês, vocês só têm a ganhar. É fácil? Não, mas o que é fácil nessa vida? Me fala. Tudo é sacrifício. E sacrifício precede a honra. Você quer ver tudo que você conquistou na sua vida precedeu sacrifício. Nada que é dado assim, ó. Sim. Então, sacrifício precede a honra, o sucesso, a alegria. Então, assim, quer casar? vai se melhorando, vai amadurecendo para quando chegar o dia, você errar menos, porque você vai errar. Né? Sim. Então, eu acho que é isso, pessoal. Hoje foi forte demais. Foi. Foi muito legal. Com certeza. Foi muito bom, eu estou feliz de estar aqui hoje. Estou vendo aqui os comentários, eu fico olhando aqui, porque eu fico olhando aqui do ladinho aqui para ver a galera, né, interagindo. mais quantas? Tem mais uma? Quantas vocês quiseram, eu estou aqui. É, nós temos. E semana que vem, então, a gente está de volta. Qual que é o tempo da semana que vem? Então. Pode falar, pode anunciar. pode. Então, acho que a gente vai falar sobre essa questão da vida adulta concomitantemente à família, né, porque eu recebo muitas, muitos questionamentos, muitas reclamações dessa questão da vida adulta versus família, né, a intervenção da família nesse sentido. E a gente vê muito isso no 90 dias, né, essa questão de você tomar uma decisão a partir da família. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Essa dinâmica, casal, família, interferência, desses no relacionamento. Beleza? Ah, é legal. Beleza. É terça-feira, a gente está de volta, né, às 21 horas. A gente está deixando tudo avisado lá na comunidade, tá? Vai ficar mais fácil, que aí vocês podem acessar a hora que vocês quiserem. Qualquer pessoa pode acessar também. Na comunidade aqui do YouTube, e lá no Instagram também, né, que é arroba, y, e o meu oficial, a gente sempre avisa dessas coisas por lá. Se você não for inscrito também, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixe seu like também, e considera se tornar um membro, né, porque a gente tem vídeos aí exclusivos para os membros, e algumas fofocas também, né? Exatamente. Alguém perguntou aí da Eve, né, das fofocas paradisíacas, a gente já entrou em contato com a Eve também, para poder gravar um vídeo com ela, ela é muito simpática, e acho que é isso, né? Isso mesmo. Acho que daqui a pouco tem a live da 1 Fora das Grades também, a gente vai atrasar um pouquinho, mas já já a gente começa. É, são uns 10 minutinhos aqui que a gente se organiza e vai ter. Fiquem atentos aí, já já a gente começa lá, tá bom? Muito obrigado, Camila, mas... Ah, gente, vocês são lindos, eu que agradeço a oportunidade. Hoje eu falei mais que o Homem da Cobra, desculpa. Mas esse tema, eu me amarro demais, muito bom. São na... Ó, tem um ditado que fala, os opostos se atraem, eu gosto mais de um outro, os dispostos se atraem. Sim, eu concordo. Eu também. Pode ter a diferença que for, mas se tiver disposto, sucesso. Né? Então é isso, um beijão, boa noite pra vocês, tá? E quem quiser falar comigo lá no meu no meu Instagram, fica à vontade. Pode ir na tela. Vocês estão mandando o direct, tá? Fiquem à vontade, pode falar lá comigo, bater um papinho, tirar uma dúvida, desabafar. O público do Y News tem todo o meu coração, tô aqui pra servir vocês, tá? Oi! Então, mostra o seu especial. galera do Y News, é VIP, é VIP. Olha, oportunidade, hein? A gente deixou aí na tela, vocês podem anotar, tem na descrição também do vídeo. Acho que tá até mais fácil, mas só... Só clicando. Fiquem à vontade. Beijão, lindos, obrigada, tá? Oi, um beijo. Uma ótima noite, vocês aí também, e um beijo no queijo, né? Até semana que vem. E essa dela, pra quem não conhece, tá? Exatamente. Prazer, sua produção, irmão do Black. Tchau! Tchau, gente! Tchau! 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 Tchau!